O telefone celular em uma das mãos é mera distração para disfarçar a dor. O celular é para disfarçar mesmo e como eu posso dizer assim, para tentar distrair um pouco, né? Porque dói. Muito ou pouco? Nessa parte aqui do corpo que eu estou fazendo, está doendo muito, muito. Sofrimento que para o lateral esquerdo bicolor João Lucas vale e muito a pena. O camisa 6 bicolor é cliente assíduo do Magal. Essa rosa estilo old school que ele decidiu fazer no braço é nada menos que a quinta tatuagem feita no mesmo estúdio, desde que ele fechou com o papão em abril desse ano. Lá se vão 17 anos como tatuador, só que agora o Magal é o tatuador dos boleiros. Como é que isso começou, Magal? Foi o primeiro que eu tatuei aqui começou com o André, né? O goleiro, né? Ele veio aqui, eu tatuei ele e através disso outros jogadores, aí ele foi indicando e foi aparecendo, ele foi tatuando. E vieram o Leandro Cearense, Pikachu, Eduardo Ramos e agora o João Lucas fazendo a quinta tatuagem com você. Isso mesmo, vai fazer a quinta já aí, vamos ver se faz mais aí. Tem o Capanema também, tatuou comigo e outros e outros aí. Tem uns que eu nem me lembro. E o João Lucas tem em quem se inspirar. O que não falta é boleiro famoso com o corpo riscado por aí. Que tal a status de David Beckham, Messi, Daniel Alves e Neymar? Beckham, né? Todo mundo viu quando ele fechou o corpo lá, as pessoas começaram a gostar disso. Eu também ouvi alguma tatuagem dele, gostei e tal, pra fazer. Mas tem vários, tem o Neymar aí também que faz tatuagem e tal. A gente observa, a gente vê na internet pra ter um pouquinho já de base pra ver o que a gente vai fazer. Então a gente vê desses jogadores mais famosos aí. Mas nem sempre deixar uma marca no corpo pra todo o sempre é uma ideia que agrada a todo mundo. Minha mãe, ela fica muito triste, então... Mas ela sabe que é um gosto meu, aí não tem jeito. Eu falei, ah, vou fazer. Aí foi, eu tava em São Paulo, já tinha depois... Já tinha 19 anos já. Falei, não, vou fazer. Eu fui lá e fiz. Depois de plantar um jardim de traços no braço esquerdo, João Lucas vive a expectativa de renovar com o Papão por mais uma temporada. Caso isso não aconteça, o duelo com o Oeste pode ser o último em que ele defendeu as cores do Papão. E mesmo que ele não fique, uma coisa é certa. O Magal ganhou um cliente fiel. Se tiver oportunidade, eu volto sim, com certeza. Porque você tem que confiar, né? É um cara que tem que ter confiança pra fazer. Nele eu confio, então faço de olhos fechados e tranquilo.